Se existir uma coisa que eu mais gostei do hotel Corre atrasado a minha história que aqui roda com o seu Não fugimos da fé e também de acontecer Matar de lado na ré, postou com o Brasil inteiro Estourar de vaqueiro e também de correr Eu sou do churro, avó, papo, dia de você Eita! 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 E vamos vaciar! Eita!